O que está bom não deve ser mudado. Nós temos tantos oposicionistas que só aparecem em época de eleição. E esse ano foi ruim demais, nós apenas fomos vice-campeão paulista. Então eu queria todo apoio ao Marcelo, ou quem o Marcelo indicar, que é o melhor. E aves de arribação, é melhor ficar longe do Santos, entendeu? Nós somos santos desde que nascemos, e não de vez em quando.